Quem vai para a panela de pressão esta semana é o ministro da Justiça e da Segurança Pública Ricardo Lewandowski, por causa da fuga de dois detentos no presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esses dois presos integram uma facção criminosa que veio do Rio de Janeiro e se espalhou pelo Brasil. A fuga colocou em xeque o sistema, porque é a primeira vez na história que acontece uma fuga num presídio desse tipo. Presídios que foram criados lá nos primeiros governos do Lula e que vinham cumprindo esta função de manter isolados líderes de facções criminosas. Eles teriam fugido pelo telhado, conseguiram romper a parte de cima ali do presídio, aproveitaram restos de uma obra que estaria acontecendo também no presídio, falha na filmagem, nas câmeras, ou seja, houve falha grave na gestão do presídio de Mossoró. Não dá para dizer que o Ricardo Lewandowski cometeu algum erro, ele acabou de entrar como ministro e tomou as decisões. A fuga aconteceu no carnaval, ele decretou intervenção no presídio de Mossoró, nomeou um novo diretor e anunciou algumas medidas, construir muralhas em torno dos presídios e tal, para evitar esse tipo de fuga. Mas houve uma certa demora na ação e a extrema-direita ocupou as redes sociais, explorando o fato, olha aí o PT, o governo do Lula não toma conta da segurança, que é um discurso que a extrema-direita tem feito bastante. O Ricardo Lewandowski foi um bom ministro no Supremo Tribunal Federal e no Supremo o bom ministro é aquele que fala pouco, fala nos autos, não fica se expondo tanto. Na política, no cargo de ministro da justiça é diferente. Quando a gente olha as imagens, cadê o Ricardo Lewandowski em campo, em Mossoró, sabe? Se colocando de maneira mais presente na política, isso conta. Não dá para falar só pelos ofícios e pelas tomadas de decisão. Esse é um tema que a direita vai explorar muito no Brasil nos próximos anos, segurança pública, e é um tema que as pessoas sentem na rua, é de verdade. Então uma manipulação desse sentimento de insegurança que existe de fato na sociedade brasileira. Por isso o ministro tem que ser mais ágil, tem que estar mais presente e vai para a panela de pressão até que esses criminosos sejam recapturados e o sistema funciona de maneira mais efetiva.